Comprinhas na Shopee Eu comprei duas mantas, tá? Estava em oferta Vamos ver se elas são boas mesmo Aqui é uma e aqui é outra, tá? Eu escolhi nesta cor Tinha várias cores, né? Olha como é que elas são Gostei Pelo preço está ótimo Ela tem a franjinha, ó Tem a franjinha de um lado, né? E do outro também É firme o tecidinho dela, né? Ele é um tecidinho fino Mas é um tecidinho que dá de ver que ele é forte Gostei Então é isso aí Essas aqui são as mantas que eu comprei Na Shopee Agora eu vou estar abrindo O moletom que eu comprei na Shopee, tá? Um precinho bem legal Vamos ver se ele é bom Eu comprei um para estar provando, né? Testando Ai, que lindo Olha só Onde seus sonhos te levam Você merece toda a mágica que a vida lhe oferecer Mimo Rosa Que lindo Ai, amei Ai, tem outra aqui dentro Olá Que em 2023 você inspira em pessoas que fingem não te ver Olha Olha Que legal Muito lindo Vamos ver Veio bem embalado, ó Veio o nome, né? Mimo Rosa Que lindo Bem Bem ateciosos, né? Bem delicados Esse moletom eu comprei ele Um precinho muito bom, tá? Vamos abrir para ver como é que ele é Eu comprei no tamanho GG Na cor lilás Mas tinha outras cores Olha como é que ele é por dentro Ele é peluciadinho Todo peluciado Muito bom A manga dele, ó Gostei Bem feito Um moletom Muito bom Com certeza é bem quente Esse foi o tamanho GG Vamos estar virando as costas dele Todo certinho, ó Bem posturado Moletom de ótima qualidade Pelo preço valeu super a pena Então é isso aí Gostei muito da minha compra Se inscreva no canal se você não é inscrito Deixa o like precioso Obrigada por visualizar Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau